Fala nação Santista, chique na bota e Paulo Turra é o novo treinador, novo comandante Santista para o restante da temporada, é o que se espera se até lá, até o fim da gestão do Rueda ele não torrar, triturar, amassar mais um treinador como ele tem feito com os demais aí antes de falar da apresentação do Santos, do Paulo Turra, perdão, no Santos Futebol Clube sobre um short que eu gravei a respeito do Nathan e do Lucas Pires, o Santos emitiu uma nota oficial estou aqui no site do Santos, e o Santos diz o seguinte, o Santos Futebol Clube informa que Nathan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos por motivos disciplinados os dois serão notificados nesta terça-feira, dia 27, e passarão a treinar em separado do grupo principal e o clube então aguarda aí uma proposta para negociá-los o Santos Futebol Clube, que é atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto ó, parabéns para quem tomou essa atitude, acho que esse fica um recado muito claro aí para os demais do elenco, não é que não podem sair, talvez algumas pessoas já tenham visto alguns vídeos aí, o pessoal comentando que, ah, mas o Santos está querendo privar o direito de dirigir os atletas, não, pelo contrário, é questão de bom senso, o clube vem passando por uma seca de vitórias, são 10 partidas sem vencer, não vem mostrando bom futebol está com uma crise muito grande, acabou de trocar de treinador e também, e os jogadores indo para a balada, é questão de ter um pouco de bom senso, cada um sabe o que faz da sua vida mas automaticamente também, a partir do momento que vai para a balada, sabem que são pessoas públicas, então, com certeza, em algum momento iriam encontrar torcedores do clube que se estivessem em outro momento, talvez parariam e pediriam para tirar foto mas como o Santos não vive um bom momento na atual temporada, o que já é de praxe nas últimas duas temporadas, então, obviamente, cobraram os atletas por mais comprometimentos também pediram pela saída, saídas, né, dos atletas gente, então é isso, né, o Santos emite uma nota oficial, afasta Natan e Lucas Pires que na socialidade não irão fazer falta, o Santos tem Gabriel Inocencio na esquerda talvez deve improvisar o Kevson na esquerda e colocar o Inocencio na direita, aquele polivalente, né ou improvisar o Lucas Braga na direita também, enfim, mas fato é que o Santos tomou uma atitude correta e já aproveitando a oportunidade, hoje também foi a apresentação do novo técnico do Santos Paulo Turra, chegou com um discurso bonito, sabemos que palavras apenas não resolvem mas chegou dizendo que quer ebulir o vestiário, quer um time aguerrido, quer reforços e que no primeiro momento ele busca dar uma identidade para o clube, buscar já essa primeira vitória já deixou muito claro também que vai com uma equipe alternativa contra o Blooming que obviamente, né, até porque o Santos já está eliminado da Sul-Americana e que o foco é o Campeonato Brasileiro, é óbvio também, até porque o Santos só tem o Campeonato Brasileiro porque todas as demais competições conseguiu ser excluso, né, conseguiu ser eliminado, vamos assim dizer e sendo assim então, meu gente, Paulo Turra, novo treinador, o discurso dele foi bom, gostei, deu uma chacoalhada no elenco cobrou postura, cobrou comprometimento dentro e fora de campo, isso é muito importante e eu acredito que estava faltando isso para o Santos mesmo não sei se tem a ver com o Daíl e sua comissão técnica ou se tem a ver também com a própria diretoria fato é que agora me parece que as coisas mudaram, sangue novo, oportunidade nova quem sabe desejamos aí sorte ao Paulo Turra e que faça aí um bom restante de temporada e que pelo menos aí coloque o Santos na zona de classificação para Libertadores não sei que ia pedir muito, mas dá para extrair muito mais deste elenco, né e só lembrando que a janela de transferência se abre agora no meio do ano e quem sabe teremos vendas, mas também quem sabe não teremos chegadas aí de reforços pontuais para que possa dar uma qualificada um pouco maior no Santos e também aproveitando a janela de transferência, possa emprestar, vender, desfazer de alguns outros jogadores que não tem tanta utilidade no elenco santista na atual conjuntura e é isso pessoal, comenta aqui o que vocês acharam aí da contratação do técnico Paulo Turra para o restante da temporada ele é o homem, ele é o cara que vai mudar, vai dar uma identidade para o Santos vai mudar a postura do time, vai dar um chacoalhão no elenco e outra coisa gente, se você não é inscrito no canal se inscreva mas se você já for inscrito, deixe seu like e comenta aqui quem você contrataria para ser o novo técnico do Santos a diretoria acertou em contratar Paulo Turra? sim ou não? comenta aqui até o próximo vídeo, aquele abraço